É uma doença que acontece dentro do Brasil que é muito interessante, que é o quê? Todo mundo que sai da pobreza, todo mundo que sobe um pouquinho de vida, a primeira coisa que os filhos da puta fazem é botar um plano de saúde. É ou não é? Você aí que já saiu da pobreza, já deixou de ser um miserável do caralho. Não foi uma das primeiras coisas que tu fez? Cara, respirei. Uh! Respirei um pouquinho, respirei um pouquinho, tô mais tranquilo. Sabe o que eu vou fazer? Plano de saúde. Todo mundo faz isso, cara. É quase como que se as coisas entregues pelo governo de graça não fossem tão boas quanto o governo prega, não é mesmo? Porque o pobre saiu da pobreza, plano de saúde, pobre sai da pobreza, escola particular pros filhos, entendeu? E é muito interessante também que o SUS é tão bom, que as escolas públicas são tão boas, que os filhos, nenhum filho de político usa a SUS e nem escola pública. É interessante isso, a gente entender, né, que eles não usam nenhum dos serviços que eles falam que é pra você usar, entendeu? Você vai lá, bovinão, você vai lá morrer na maca do SUS, enquanto eu tô aqui, né, com o meu planinho de saúde. Já fiz vídeo aqui no canal. O plano de saúde de um deputado hoje custa 21 mil reais por mês. Cada deputado hoje custa 21 mil reais por mês de plano de saúde. Isso são dados públicos. E tu sabe quanto que o SUS custa pra você? 65 pila por mês. Então o governo gasta com a sua população, que ele ama tanto, 65 reais por mês por cada habitante. Mas os deputados custam 21 mil reais por mês. É por isso que tem deputado aí que entra, cara, que começa a fazer cirurgia aí de... Como é que é? Como é que aquela cirurgia que deixa todo mundo esticado igual uma boneca inflável? É uma... Como é que é que eles fazem? O lifting? Como é que... Ah, não gosto quando eu faço... Como é que é? Ó. Ah, eu quero deixar esticadinho assim. Como é que é o nome, cara? Harmonização facial. Obrigado, Davi. Harmonização facial. O cara faz harmonização facial. As mina botam silicone. Os deputados fazem branqueamento anal. Entendeu? Deixa rosinha. Fica igual a bochechinha da Peppa Pig. Sacou? Igual a bochechinha da Peppa Pig. Aí eu falo, então... O cara passa assim... O cara tá meio preto isso aqui. Meio preto, marrom, esquisito. Não. Primeiro ali, ó. Uma laser. Primeiro uma laserzinho. Pra deixar igual a axila da Gisele Binge. Entendeu? E depois deixa rosinha igual a bochechinha da Peppa Pig. Faz o branqueamentozinho igual a bochechinha da Peppa Pig. Entendeu? Então, porra, irmão. Aí é foda, né, cara? Aí é complicado. Aí os caras entram na política pra quê? Aí os caras já botam implante de dente. Já botam não sei o que lá. Já botam silicone, branqueamento anal, depilação a laser no cu. Entendeu isso? Sabe com quem que tá pagando essa porra toda? Adivinha quem que tá pagando, irmão? Adivinha quem é que tá pagando essa brincadeira toda? Daí eles usam os melhores serviços que tem. Os melhores médicos, os melhores hospitais do Brasil. Enquanto você tá onde? Tá cagando num buraco no SUS. Entendeu? Tá cagando num buraco lá dentro do SUS. Sacou? Então não vem com esses papinhos de dizer que o SUS é bom, que o SUS é maravilhoso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criminalizar todo e qualquer hospital privado e todo mundo vai ter que começar a ir pro SUS. Vamos ou não vamos? Eu vou. Eu vou. Tô tranquilo. Vamos ou não vamos? Aí esses filhos da puta que dão dois... Esses políticos que dão dois peitos molhados, fecha a rua, helicóptero, sírio libanês, leva os caras de madrugada pro sírio libanês porque ele deu dois peitos molhados? Entendeu? Será que esses caras não iam começar a pensar no SUS de uma maneira diferente do que eles pensam hoje? Será? Mas aí esse aqui é o André com o chapéu do estatismo, né? Porque eu acho que tem que privatizar todas essas porra. Entendeu?